Salve, salve família Vini Dog Trainer, pessoal, tô falando baixo assim, porque eu acabei de acordar, cara, são seis e meia da manhã e a gente tá aqui dando uma volta com a Zúria pra dar continuidade no processozinho dela de amansamento, então vamos lá, vou dar um feedback pra vocês de como é que tá sendo, eu tô usando como se fosse uma madeira, tipo uma ripazinha de madeira, um gravetinho, pra me ajudar no processo, porque acontece, a Zúria é um animal que não, é um animal é um animal que engana demais, 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 é um animal que se engana, não tem outra palavra pra usar, porque é um pássaro que tem uma potência extrema de bico, não pensa duas vezes antes de arrancar um pedaço, no momento de estresse, no momento onde ela tá assustada, e como a Zúria tá muito tempo sem passear, ela fica nervosa quando ela vê carro, quando ela vê carro, quando ela vê muita gente, e é um pássaro que chama muita atenção, é um pássaro não, é um bicho que chama muita atenção, toda vez que ela vê gente, toda vez que ela sai na rua, junta muita gente, e ela fica um pouco agitada, quando ela fica agitada, foi aquilo que eu expliquei pra vocês, o que que me fez parar de sair com a Zúria na rua? Ela começou, eu não sei se foi ciúme, eu não acredito que tenha sido ciúme, ciúme se talvez fosse um quadro diferente, eu não saberia como testar isso pra saber, eu sou um cara muito técnico, quem me conhece sabe disso, eu sou o cara do resultado, então eu não acho nada, ou tenho certeza ou fico na minha, e aí o que que acontece? Só que toda vez que chegava alguém, ela ficava agitada, que ela vê aquele mundaréu de gente, ela ficava agitada, e quando ela ficava agitada, ela tentava atacar as pessoas, eu não deixava, obviamente deixava ela mais afastada, o que que ela começava a fazer? Irritada, ela começava a me briscar, quando ela me briscava, eu me afastava, porque machucava muito, o pássaro tirou sangue da minha mão várias vezes, e aí o que começou a acontecer? Ela entendeu que toda vez que ela não queria chegar perto de alguém, era só ela começar a me atacar, e aí ela parou de sair na rua por conta disso, eu não conseguia mais sair com ela, porque eu não tinha mais psicológico, tipo, o cara machuca pra caramba, é uma coisa que alguém pega um alicate e fica te apertando, te beliscando com o alicate, dói muito, e aí eu parei, e eu tô voltando agora, eu tô usando como se fosse um graveto, uma madeira, pra apoiar ela, e aí quando ela tenta me briscar, ela não consegue, e aí a gente vai reacostumando ela de novo, o que acontece? Azura é um animal de temperamento muito forte, muito duro, quando ela bota uma coisa na cabeça, ela não quer, ela não quer, e acabou. Só que, pô, eu não vou manter o pássaro o resto da vida dentro de casa, dentro de, mesmo que ela fique solta, mesmo que ela tenha asa inteira, eu não vou manter o animal o resto da vida preso, não vou manter o animal o resto da vida sem socialização, sem passear, sem ver ninguém, porque de por causa de pirraça, é uma criança, eu ouvi o dono do Shelby esses dias falando, que muita gente tá chamando ele no direct, Shelby, pra quem não sabe, é uma arada que tem um Instagram, que ele é super famoso, eles são lá do Reino Unido, e ele fala, muita gente chama ele no direct, pergunta se pode ter uma arada, se consegue, se vende, quer que ele aconselhe, ele fala, é como se fosse uma criança, se você não quer ser pai, se você não tá pronto pra ser pai durante 80 anos, que é uma criança que nunca cresce, não é pra você, é um animal que dá muito trabalho, e como uma criança, se você pega uma criança que não quer fazer determinada coisa, você vai lá e coloca ela pra fazer, porque você sabe que é mais importante, tipo, você pega uma criança que não quer tomar banho, não quer ir pra escola, você vai deixar a criança ir tomar banho, vai deixar ela ir pra escola, mesma coisa um pássaro desse, o animal não quer ir pra rua, a gente faz o trabalho de condicionamento do animal, um trabalho inteligente, um trabalho gradativo, tipo assim, hoje são sete da manhã, a gente tá lá pra cima aqui, ó, vocês podem ver que eu acho que não tem ninguém, mano, e ela tá de boa, mas ontem a gente deu uma volta na rua com ela, e tinha bastante gente, eu não tinha como gravar, porque se não junta muita gente, fica ruim, mas é basicamente isso que tá rolando, e a gente tá progredindo com ela devagarzinho, hoje tem feira, aqui perto de casa, eu queria muito levar ela na feira, muito, muito, porque feira, eu adoro feira, feira pra trabalhar bis, pra trabalhar saturação ambiental, é sensacional, só que ela ataca as pessoas, e aí eu não posso deixar ela na feira, porque se eu botar ela na feira, ela vai beliscar as pessoas, e a galera, e a galera, eu vi o Luiz Zucolo, inclusive se vocês quiserem assim, mais conteúdo sobre, de outras pessoas, sobre amansamento de pássaro, sobre pássaro no geral, é um cara sensacional, Luiz Zucolo, Zucolo, não lembro como é que produz o nome dele agora, mas o moleque é fera, o moleque é lá de São Paulo, o cara novo, o moleque é monstro, o moleque é doé, o moleque é de resultado, eu gosto de gente assim, cadê o seu pássaro, o seu pássaro tá onde, tá dentro da gaiola, você só mostra o seu pássaro dentro de casa, então o seu pássaro não é manso, você não sabe de porra nenhuma, não sabe de porra nenhuma, porque também tem isso também, muita gente me questiona nos comentários, ah, vindo que eu vi no canal do fulano falando isso, ah, vindo que eu vi no canal do Betrana falando aquilo, o fulano leva o pássaro dele na rua? O fulano leva o pássaro dele pra passear? O fulano dele traz o pássaro dele na pracinha? Porque tipo assim, não é um animal que vai com todo mundo, mas é um animal manso, tá aqui na rua, e aí não adianta vocês ficarem pegando conteúdo, vocês quererem questionar informação de gente que não mostra resultado, é muito mole, olha, eu podia manter esse bicho lindo, maravilhoso dentro de casa, e aí vocês iam achar mega fofo, achando que o animal é super dócil, e não é porra, o bicho é bravo pra caralho, o bicho ele vê gente, ele não gosta de gente, e eu tô reacostumando o animal com gente, e é um animal que não dá espaço pra erro, muito lindo, muito fofo, muito amor, vem aqui e dá amor, pô, bota o dedinho aqui pra você ver, encontra comigo na rua, vou estar no evento agora lá, na Estação de Enxita, ali no Rio, na Zona Norte, no Urto, vamos lá, pô, bota o dedinho lá, o lindão, pra tu ver o muito amor, todo amor do universo, é um pedaço, se Jesus chegar aqui agora e botar o dedo, filho, vai ficar sem um pedaço, porque o bicho belisca mesmo, é um animal, cara, não sabe fazer outra coisa, então, basicamente é isso, se liga no conteúdo que vocês estão consumindo, se liga nas pessoas que vocês estão ouvindo, por exemplo, tá consumindo a galera, olha só isso, o filho do aquenga tá vindo na surdina, sai, sai, se esgueirando, cara, aqui tem muito gato, tem que ficar de olho, tá achando a arara na esquina não, papai, tá de brincadeira, mas aí, basicamente, a Zona não tem medo não, mas aí isso não quer dizer que o bicho não vai pegar ela, mas enfim, é isso aí, se liga no conteúdo que vocês estão consumindo, se liga no tipo de pessoas que vocês estão ouvindo, galera, se vocês tem uma pessoa que fala sobre alimentação, sobre banho, e a pessoa tem um pássaro super lindo, maravilhoso, o pássaro é caralho, o pássaro, as penas de um pássaro parece desenhada, o cara top, segue o que ele tá te falando, tá te mostrando o resultado, agora os caras falam de amansamento, de estresse, de enriquecimento ambiental, enriquecimento ambiental agora tá na mora, todo mundo fala de enriquecimento ambiental, fala de enriquecimento ambiental, mas o cara só mostra o pássaro dentro de casa, só mostra o pássaro na gaiola, o pássaro só vai com ele, pô, tinha uma menina no Instagram, ela tá crescendo, tá caramba, não vou falar o nome dela não, quando vou dar esse grau pra ela, tá crescendo pra caramba, ela põe com ela, distribui conteúdo sobre enriquecimento ambiental, distribui conteúdo sobre, 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 enfim, sobre o pássaro ficar menos estressado, o pássaro ficar mais dócil, mais calmo, ela só mostra as araras de uva dela dentro de casa, só mostra dentro de casa, leva na rua, linda, leva na rua, faz igual o pai faz, bota no ombrinho, pra ficar sem orelha, e leva na rua, se não leva na rua, se o teu pássaro não passeia, você não sabe nada, você é o rei da teoria, capitão retrospectiva, igual eu tinha no South Park, capitão retrospectiva, você deveria ter feito isso, 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 você deveria ter feito aquilo, 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 isso é mole, pô, o que que tem que fazer, como é que é a mansa, cadê o teu pássaro manso, se o teu pássaro não passeia, você não sabe nada sobre enriquecimento ambiental, cara, então se liga no conteúdo que vocês estão consumindo, pra vocês não ficarem consumindo conteúdo de besteirol, e no final das contas, eu virei aqui me questionar um monte de besteira, coisa que não faz o menor sentido, pra vocês me fazerem pergunta inteligente, eu consegui colocar conteúdo mais adiantado, mas conteúdo mais profundo, mais complexo, pra o pássaro de vocês ficar, enfim, consequentemente cada vez mais dócil, então basicamente é isso, tem que levar na rua, tem que passear todo dia, vai expondo o animal aos pouquinhos, é, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, 5 razões pra você não ter uma arara, e eu fui mega xingado quando eu falei sobre correção, e galera, é, a arara, a arara do ar, se você tiver uma arara em casa, um papagaio em casa, e ele faz o que quiser, e você não chama atenção, você não briga, lógico que você não vai dar um cascudo no pássaro, você não vai bater no pássaro, isso é, isso é, eu acho que eu tô conversando com pessoas inteligentes, nem todo mundo, sempre escapa um ou outro, tem que ter um demente, mas enfim, é, se você tem um pássaro que não, que faz o que quer, cara, ele vai ficar cada vez mais pirracento, ele vai ficar cada vez mais difícil, então se o pássaro fazer alguma coisa errada, corrija, chama atenção, briga com ele, ai, ai, não pode, tira ele dali, chama atenção dele, mostra pra ele que não pode, e estimula o pássaro o máximo que vocês puderem, leva na rua, leva pra passear, leva pros lugares, leva pra feira, leva pra shopping, leva pra, eu tô querendo muito levar no shopping, mas devagarzinho, vamos progredir aos pouquinhos, que no shopping tem muita criança, e não dá pra levar no shopping por enquanto, mas enfim, é isso aí, espero ter contribuído mais um pouquinho com vocês, vai acompanhando, uma coisa que eu falo, cara, vocês pegam no meu pé pra caramba, por causa de conteúdo, Vini, mas como é que eu faço? Vini, como é que eu faço? Vini, como é que eu faço? Aí eu chego, eu acordei agora, gente, tô dormindo ainda, aí eu chego no, porque o YouTube, tem como você ver a retenção, você tem como você ver qual se as pessoas estão consumindo o teu conteúdo até o final, e aí quando eu vou olhar, pô, galera, não tá vendo o vídeo até o final, eu repito 30 vezes a mesma coisa, aí chega nos comentários, cara, Vini, como é que faz isso? Vini, como é que faz aquilo? Vini, como é que você tá fazendo? Cara, tem que assistir o vídeo até o final, cara, tem um vídeo que é mais zoação, é mais brincadeira, é mais zoeira, não tem tanto conteúdo pesado, no meu caso é pouco, tipo assim, a maioria dos vídeos que eu faço é realmente falando pelos cotovelos sobre como você deixar o teu pássaro mais dócil, não vai tirar isso não, né? Não é Maria, tem nem coração pra isso, e aí, enfim, a maioria dos vídeos que eu faço é sempre trazendo o máximo de conteúdo pra vocês, mas se vocês querem manter o pássaro de vocês dócil, pô, assiste o vídeo até o final, cara, porque cara, se ficar perguntando besterol, coisa que eu repeti 30 vezes no vídeo nos comentários, eu não vou responder, aí você acha que eu sou grosso, então é isso aí, esse foi o treino de hoje, eu vou descer com ela, aqui tem isso também, tá vendo? aqui é tipo, aqui é um balanço, e aí, é importante que o pássaro tenha contato com o máximo de superfície, porque amanhã, por exemplo, você quer levar o pássaro pro shopping, aí lógico que você não treinou a mesa do shopping, porque você não tem uma mesa de shopping no parquinho pra você, na praça pra você treinar, mas se o pássaro tá acostumado a subir em qualquer superfície, ele vai ficar na mesa do shopping numa boa, quem tem pássaro sabe, qualquer coisa estranha, diferente, o pássaro debate, o pássaro voa, e aí você, enfim, na mesa do shopping você consegue, você vai no mercado, você quer colocar o pássaro no carrinho, ele vai ficar no carrinho porque ele tá acostumado a qualquer superfície, então tem que experimentar o máximo de superfície possível pro teu bichinho ficar o mais acostumado que você puder, e é isso aí, vamos pra frente, a meta é deixar a Azul é o mais dócil que eu já vi na minha vida, tem uma cacatua, a Violet, no Instagram, Violet Cocktail, e ele é muito dócil, cara, ela passeia pelas ruas de Nova York, ela vai com todo mundo, ela brinca com todo mundo, eu acho que eu não consigo chegar nesse nível com a Azulha não, mas a meta é essa, ela vai ir com todo mundo lá receber carinho, o Luiz Ocolo, que eu falei pra vocês, cara, conteúdo mega blaster foda, ele tem aí o Thay, o Thay é muito dócil, recebe carinho, e até onde eu sei, até onde ele falou, pelo menos aí o Thay, ela não veio dócil, ela veio arisca, ela não tinha tanto contato com pessoas, ela foi criada na mão, mas ela ficava no viveiro, ela é mais uma cacatua, e quando chegou pra ele, ela chegou bem arisca, e o cara, pô, deixou o bicho top, e eu vou deixar também, porque o cara, meu nome é Vino, é bagunça, então pessoal, é isso aí, se vocês terem alguma dúvida sobre o avançamento, sobre o processo, escreve nos comentários, segue a gente no Insta, eu tô sempre colocando alguma coisa no Instagram, tá beleza? E vamos que vamos, vamos treinar, vou borrar o Alfredo, que esse é o bicho, neném. Fui, um abraço, segue o nosso Insta, porque no Insta tem coisa nova todo dia.